O Brasil está com inscrições abertas para oficiais temporários do comando do 3º Distrito Naval. Podem concorrer às vagas homens e mulheres maiores de 18 anos e que tenham um curso superior. As oportunidades estão espalhadas entre os estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A capital paraibana é a única cidade que oferece vagas também na área de enfermagem. As inscrições custam 127 reais e vão até o dia 31 desse mês. O procedimento para se candidatar deve ser feito no site da Marinha do Brasil, que é o www.marinha.mil.br, que está aparecendo aqui na tela. Os aprovados terão salário bruto inicial de aproximadamente 11 mil reais. A previsão é que a prova seja realizada no dia 10 de fevereiro de 2019. E pouco mais de dois anos depois, começa...